Eita, grande garota! E o comandante está aí na... Legal, comandante! Oferecimento todo especial! Com os prêmios! Super Gás do Lazim! Super Gás do Lazim! Com Minas Gás do Lazim! A panificadora Vitória! Aqui no Alto dos Mercês! A panificadora Sonho Meu! E tem a panificadora Sonho de Dia! Tem a preferência aí, rapaz! Tem Xodó, Campo Belo, tem muito mais! Tem a panificadora Sabores do... Sabores do Forno! Não sei se mesmo, né, comandante! Tem a panificadora do Reinaldo... A Tregobela, a panificadora do Alexandre! A do Alexandre, a panificadora... Ele não queima a rosca! O secorrejo do Zer, né? Tem a Xodó, Pan...